Olá, tá tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês da coifa de inox da Electrolux, o modelo 90CXS. Gente, esse modelo é muito bonito, ele é bem especial, o nível de qualidade dele é muito bom, é extremamente funcional. Hoje em dia ter uma coifa é uma coisa muito importante porque a gente precisa preservar a nossa cozinha sempre limpa, né? Porque tem muitos produtos eletrônicos, geladeira, micro-ondas, TV, sabe? Tem muita coisa na cozinha que é eletrônico, fora a própria limpeza também, né? Que é muito importante. E esse modelo aqui me impressionou muito, é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, porque tem muita boa qualidade, é de inox. O material é extremamente sofisticado, é linda, assim. A sua cozinha fica com aquele aspecto profissional, sabe? E o valor dele também é muito acessível, inclusive eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência aqui na descrição pra vocês. Basta vocês acessarem o primeiro link da descrição, tá? Confere a ficha técnica, confere todos os detalhes. Mas esse modelo me impressionou muito, assim, ele é muito bom. Realmente você tem uma qualidade, você vai conseguir fazer ali uma troca de ar, né? Você consegue realmente melhorar muito o ambiente da sua cozinha. É realmente muito legal, assim. Não é à toa que tá fazendo tanto sucesso e tem sido um modelo tão bacana, por isso que eu vim trazer. O link tá aí na descrição, se você tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa específica sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Mas, gente, eu só queria compartilhar que é nota 10, assim. Na minha opinião é nota 10, cara, sensacional. A Electrolux fez um excelente trabalho nessa coifa. É algo, assim, muito bacana mesmo e que vejo que não tem como abrir mão nos dias de hoje, tá? Por isso que eu vim aqui compartilhar esse vídeo com vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Clica no sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, tá? Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha uma coifa dessa de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal. E eu agradeço muito toda a força de vocês, todo o apoio aí de vocês, né? Então é isso, pessoal. O link tá na descrição. Acessa, confere. Se garantir sua coifa, volta aqui e conta pra gente, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!